A primeira vez que eu acelerei o Voyage depois dele de turbinado É uma sensação... não tem explicação Arrepia É... inexplicável Dizer pra você qual que é a sensação de você ter um carro turbo na mão Então, eu sou o Leandro, mais conhecido como Leandro Enxu Enxu é apelido E eu tenho um Voyage 91 1.6 GL Agora ele tá com o kitzinho básico aí, o padaria Pulsativo, com uma .50 Um quilinho no pé, sem busser E só alegria O porquê do meu canal Eu já tive uns outros carros Que eu já mexi com fixa, já mexi com suspensão a ar Andei com roda 17 Já fiz um monte de coisa Com o som Daí eu consegui esse Voyage novamente E eu tinha a paixão, a vontade de turbinar Fui começando a gravar passo a passo Desde quando ele era original Tem os primeiros vídeos no meu canal que ele era original O que eu fiz, as peças que eu comprei Que eu economizei pra comprar Comprei gradativamente as peças Não foi de uma hora pra outra que eu encostei o carro pra montar Juntei dinheiro pra... Eu tinha todas as peças a mão Juntei dinheiro pra mão de obra Negociei a mão de obra, tudo pra fazer a montagem dele Não foi de uma hora pra outra que ele tá assim, no caso Tudo junto nessa? Segundo ano? Então, o porquê do Voyage? Eu já tive outro Voyage quadrado E quando eu vendi, me arrependi até o último fio de cabelo No ditado todo mundo diz, né? E eu comprei um outro carro mais novo Comecei a andar com o carro mais novo, mas... Não era a mesma coisa Não era a mesma coisa Tem que ter um quadrado Tem que voltar pro quadrado Quem tem, sabe Quem tem vontade de ter um compro e que não vai se arrepender E... O Gol é mais... É... Como é que eu posso dizer? Ele é mais popular, né? E eu gostei E eu gostei Como eu tive o primeiro Voyage Eu simpatizei bastante com o Voyage O primeiro que eu tive era o modelo CL E... No caso agora eu queria ter um... O GL, né? O meu sonho era o interior do GL Da Volkswagen GL E eu... Por isso que eu tenho esse Voyage L 91 aqui Que é só alegria E hoje a gente passou ele a primeira vez no dinamômetro A gente tava ali no Dinotec Que é aqui em Curitiba Com o Rafael ele deu a oportunidade de a gente passar o carro no dinamômetro A primeira vez Com a configuração que eu falei pra vocês Um quilo no pé O que a gente pararia com a .50 A alimentação tá com a bomba da Mercedes 12 Bar Uma 2Z E acertado com um quilo A gente puxou ele no dinamômetro Foi só alegria Feio 236 ponto alguma coisa de roda Com 30 ponto alguma coisa de... De torque, né? E por ser um carro 1.6 Tá bem acertado, tá bem afinado e só alegria E aí E aí E aí E aí E aí E o que impulsionou eu montar o meu carro mesmo Foi eu ter andado num Gol Bola Turbo Do... Do amigo nosso Do... Do Bruno, Bruno Ramos da BR Drag Street Ele... Eu fui de carona Ele levou, não, você quer ter um carro turbo então vou levar você pra conhecer um carro turbo Daí eu tinha visto na rua, mas nunca tinha andado Aí saímos da casa dele e tal A primeira puxada Mano, já arrepiou tudo e já... É isso É isso, tem que montar Aí a segunda vez foi no encontro que a gente foi Até o Felipe fez o videozinho E aí Que a gente tava dentro Ele deu uma puxadona em quarto e tá lá 200 por hora Mano Não tem explicação Aí Não, vamos turbinar, vou turbinar, vou turbinar e... Tá aí agora Tchau 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 Tchau